Pelo Montijo, eu fico muito triste. O Botafogo passa uma realidade financeira muito difícil e ele foi o nosso maior investimento para o ano. Um grande jogador, um homem maravilhoso, fantástico, uma pessoa super profissional, mas, infelizmente, as lesões vêm atrapalhando bastante ele. E a gente vê esse sofrimento nele. E esse sofrimento dele transfere para a gente. O que ele sente, eu sinto. Porque eu sei que ele quer ajudar bastante, mas as lesões acabam não deixando. Então, eu fico muito triste pelo ser humano, pela pessoa que o Montijo é, um cara de grupo, um cara fantástico. E mesmo antes dele chegar no Botafogo, eu tive ótimas referências dele, todo mundo falava super bem. E é um pouco mais do que me falavam. Então, eu fico triste. A gente vê a agonia, a situação de um cara que quer ajudar, mas, infelizmente, as lesões, o corpo dele acaba atrapalhando esse rendimento. Então, hoje a gente perdeu ele ali no momento. Antes de tomar o gol, já vi que ele estava andando, sentindo alguma coisa. E a gente acaba sofrendo gol juntos, numa situação atípica. Nessa situação de com cinco, acho que foram cinco minutos, e a gente perde o nosso principal jogador, em termos de investimento. Então, isso é muito ruim para o Botafogo, muito ruim para o Montijo, que não consegue dar essa sequência. Mas, agora, eu não posso falar a gravidade da lesão, até porque eu continuei no jogo ali. Não sei nem se ele foi avaliado ainda pelos médios. Mas, parece ser... Não parece ser nada leve, né? Então, preocupa. A gente entra no nosso momento, um dos momentos mais importantes do ano, que o momento, na verdade, mais importante foi no início, que era pré-libertadores. Conseguimos passar da fase de grupo, e agora a gente entra nas oitavas e a gente pode perdê-lo. Nesse momento que o nosso grupo enxuto, todo mundo sabe, e nesse momento que a gente precisava de todos, a gente perde um grande atleta. Então, o momento é de tristeza, pelo homem e pela pessoa que ele é. Obrigado.